Hoje é quinta-feira e a semana começou conturbada para o ex-ministro da Justiça e agora senador Sérgio Moro. Ele descobriu ontem, na quarta-feira, que seria vítima de um homicídio por parte do PCC, o primeiro comando da capital. Isso revelado pela Polícia Federal, depois que desmontaram um plano do grupo criminoso. E na terça-feira, o presidente Lula, em entrevista ao Brasil 247, disse que queria se vingar de Moro quando estava na cadeia. Proferiu um palavrão sem saber que a entrevista estava ao vivo, pediu para recortarem ali a palavra que ele falou. O que a gente tem agora? A gente tem um dos dois casos para apresentar para você e você de casa ter a sua opinião reverberar nos comentários aqui com a gente. Primeiro, então, vamos para terça-feira. Em entrevista ao Brasil 247, ao vivo, o presidente Lula, quando falou do caso de quando estava preso em Curitiba, falando da relação dele com o Moro, disse que queria se vingar, proferiu um palavrão, sem saber que estava ao vivo, pediu para cortar, mas não tinha como. Já estava gravado e a internet repercutiu o caso. Uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar, estava tudo bem. Entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse Moro. Não, não, vocês cortam a palavra foder, querido. Não, é quando eu falava assim, eu estou aqui para me vingar dessa gente. Está aí, foi dito, não pode apagar. E a gente foi ouvir o senador Sérgio Moro, o que ele tem a dizer, responder o presidente Lula sobre essas declarações dele ao Brasil 247. A gente mostra para você agora a resposta de Moro. Ah, eu fiquei chocado com a fala, uma fala num linguajar todo inapropriado para o presidente. E eu fico pensando o que o presidente aprendeu nesse período. Deve fazer uma reflexão e evitar todos aqueles planos de corrupção que aconteceram no governo do PT. Ao contrário, aparentemente ele aprendeu apenas linguajar de cadeia. Vou repudir essa fala e continuar em frente. Só mais uma pergunta, como é que o senhor avalia a gestão do governo que tanja com... Então, é isso. A resposta de Moro para as declarações de Lula, que diz que queria se vingar do então juiz do caso da Operação Lava Jato, quando estava preso em Curitiba. Quarta-feira, ontem, essa entrevista de Lula foi na terça-feira. Na quarta-feira, o Moro descobriu, através da Polícia Federal, um plano do primeiro comando da capital para sequestrar, extorquir e matar servidores públicos e autoridades. Dentre elas, o então ex-juiz federal, Sérgio Moro, e agora senador da República. Ele estava na lista para ser morto por esse grupo criminoso, essa facção criminosa. Isso revelado pela Polícia Federal. Nove pessoas foram presas, seis homens e três mulheres. Com eles, dinheiro em espécie, motos e carros de luxo. Duas pessoas estão sendo procuradas pela polícia no estado do Paraná, no estado do senador Sérgio Moro. Ele, ontem, no tweet, disse que iria se pronunciar no Senado. A gente vai mostrar para você o tweet depois que Sérgio Moro descobriu que seria vítima do PCC. A gente vai procurar aqui o Twitter para você agora. Vou ler para você, já está na sua tela. Ele diz o seguinte, sobre os planos de retaliação do PCC contra a minha pessoa, minha família e outros agentes públicos, farei um pronunciamento à tarde na tribuna do Senado. Por hora, agradeço a Polícia Federal, Polícia Militar do Pará, Polícias Legislativas do Senado, da Câmara, a Polícia de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo e aos seus dirigentes pelo apoio e trabalho realizado. O que eu aprendi também é que quando a gente combate a corrupção, tentam nos matar com mentiras. E quando a gente combate o crime organizado, tentam nos matar de verdade. E eu tenho que dizer, pedindo vênia aos colegas, e lamentar, senador Jacques Wagner, na frase de ontem do presidente, que quando o presidente coloca frases dessa espécie, não vou falar o verbo, preservar o decoro aqui da casa, quando o presidente fala que pretende se vingar, isso ele expõe a mim e a minha família, de certa maneira, a risco. Porque ele incentiva comportamentos, muitas vezes de mentes influenciáveis, que podem nos colocar numa situação vulnerável. Então, esse tipo de frase, sim, tem que ser lamentado. Está aí a resposta de Sérgio Moro. Há quem atrele um caso ou outro, Lula dizer que queria se vingar de Sérgio Moro. E agora essa tentativa de homicídio do senador da República. Há quem diga que não tem nada a ver uma coisa ou uma coisa. O PCC é o PCC. A fala do Lula é a fala do Lula totalmente fora um de um caso ou do outro. Mas tem aqueles que já começam a dizer que o Lula estaria por trás disso. O senador Randolfo Rodrigues, do PT, do Amapá, falou sobre essa ligação dos dois casos. Vamos ver agora. O governo do presidente Lula tem pouco menos, não tem 90 dias de governo. O PCC não foi fundado agora. O PCC não existe de agora, não. O plano para matar a vossa excelência não foi arquitetado nesses três meses, não. Foi de antes. Foi de antes que esse plano foi arquitetado. O senhor, já ao assumir o mandato de senador da República, foram tomadas as providências e tinha conhecimento das providências de investigação que estavam em curso por parte da Polícia Federal. Aliás, senador Moro, ainda bem que temos no Brasil, voltamos a ter no Brasil, uma Polícia Federal que é a instituição do Estado brasileiro, que não aceita interferência política. Aliás... Está aí a fala do senador Randolfo Rodrigues. Agora a gente quer saber a sua opinião. O caso já está exposto aqui por nós e queremos saber o que você acha. Comente aqui nesse vídeo para que nós possamos discutir juntos.